Música É isso aí pessoal, programa sobre as águas Estava com saudade desse lugar maravilhoso Pesqueiro do Chico na cidade de Marília Já tem linha na água Hoje estou aí com o Felipe Seu bonassa, meu câmera não veio, sobrou com o Felipe Quem não lembra do Felipe, é o Pantufinho Aquele que veio de Pantufa, veio de Crocs com meia Hoje ele está de Crocs, mas está de meia de novo Está de Crocs com meia porque é de lei Veio seu motom, está o Edu lá também do outro lado Tentando pegar peixe de couro Pesqueiro do Chico na cidade de Marília Programa sobre as águas começando Já na expectativa, seis horas e seis e pouquinho da manhã Está aí, aguardando pegar bons peixes Se você gosta de vídeo de pesca Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Também vou colocar aqui embaixo Todas as mídias sociais do Pesqueiro do Chico Para você conhecer, ver melhor aí Toda a estrutura do pesqueiro E também ver que aqui tem muito peixe bom Tomara que a gente acerte eles hoje Está empolgado, Felipe? Opa, sempre Bora para cima, meu povo Bora pescar Está aí, galera Olha quem que começou a brincadeira Aí vai Detalhe Crocs com meia É o Pantufinho famoso Eu gosto Vou pôr aqui no barranco Para eu ajudar ele Tamba Tamba Hoje o cinegrafista não veio É meio no improviso Olha a sua armada É mais um bruto fora d'água Toma que o filho é teu Fiatinho Fiatinho Vamos ver o menino Vamos ver o menino Fiatinho Mas já resolveu o problema, né? Pô, dedão não É brabo esse peixe, velho Bate demais Fala isso que se não o patrocinador fica chateado comigo Lambari Massa lambari de alho Coisa linda Tambacuzinho vai para a vida Está embora E aí? Está contente? Sem molhar o crocs? Está sequinho Bora pescar Está aí, galera Pesqueiro do Chico Na cidade de Marília Felipe já pegou o primeiro do dia Agora bora pegar peixe Está aí, seu motom Acertou o bicho, seu motom? Três quilos Três quilos Deixa eu ajudar, seu motom Quase que eu caí dentro da água Que sim Está verdinho Verdinho Fiatão, seu motom Fiatão Você que era patrocinador Verdinho Você que era ilicate aí, seu motom? Está dentro da boca dele Vou pôr o dentro da boca dele E aí E aí Ó O povo perto da câmera pra ficar gigante, ó Enorme Pode soltar Olha gigante, monstro do seu motão Foi pra vida Vai lá seu motão, fala aí pro povo Mas é um bruto fora d'água E aí, já resolveu o problema Pelo menos pegou né seu motão É É isso aí Bora pescar Bora pescar Verde Aí meu povo Horaio do almoço o peixe resolveu comer né Vamos ver o que que é aqui rapaz Tá brigando muito não Pode ser um tamba pequeno, pode ser um vinho de ar Pintadinho Meio puxado pro tom marrom Tinha muito bigodinho na serva Aparecendo Pode ser um vinho de ar Pode ser um vinho de ar Pequenininho, pode ser um tambinho Vamos ver Pesqueiro do Chico em Marília Pesqueiro do Chico em Marília O que o povo vai ajudar aí agora Vamos ver, vamos ver o que que é A briga parece um vinho de ar Correndo pros lados Que cabinha Verdinho Que bonita a coloração Que verde Olha que forte esse peixe cara Não tem tamanho pra isso Qual o tamanho pra brigar daqui É Mais um bruto fora d'água Bravo o verdinho E aí galera, como disse o motomo Não vou limonada Já peguei um monte de tilápia Agora saiu o primeiro verdinho aí ó Às 11 horas da manhã Fez umas duas, três ações que acabou escapando Vai pra vida Começou a ficar bom, tá esquentando Deu uma parada no vento Tava ventando muito Agora vamos atrás de peixe bom Programa sobre as águas Pesqueiro do Chico em Marília Bora pescar Essa é a verdadeira iscas lambari Lambari vivo Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Verdinho rapaz Verdinho brabo Bagunceiro Bagunceiro Enroscou na outra linha Fez uma festa verdinho Mais um milho bruto fora d'água Mais um milho bruto fora d'água Mais um milho bruto fora d'água Vai não ser Olha Olha Graba hein Vai embora Bora pescar meu povo Tá ficando bom Tá começando a ficar bom Chega aí Felipe Chega aí Felipe Fala aí de quem que é a dica Nessa fisgada aqui É a Xixa É a dica do Andrezão Xixa nele Olha lá que eu tirei o peixe de cima lá Aí Andrezão Fala Mar da Xixa É a antena do Andrezão Isso aqui é a antena de carne É a VA de carne do Andrezão Chama na Xixa Aí ó Brigadozinho Valeu a dica aí viu Andrezão Mais uma vez É muito Muito peão Salsicheira aí É muito Muito peão Salsicheira aí Vai Brigadozinho Não vai Chama na Xixa Mão verdinho Calma rapaz Já comeu seu salsiche Valeu Valeu No comente E tal comentei Fala comentei Já foi embora Mais um verdinho no EVA de carne Xixa É, é coisa da vida, né? Aí galera, peixe bom na ponta da linha, explosão no EVA, para o Andrezão não ficar chateado comigo, foi no manhozinho que ele me deu, agora é no EVA, na superfície, rapaz faz tempo que o Andrezão me deu esse manhozinho aqui, é de um pipoco na superfície galera, pesqueiro do Chico, chegou a hora da ação, agora é peixe em cima de peixe, vamos ver, vamos ver, ele está nadando para cá, tem que enrolar rápido, pegou a tua, deve ser verdinho, ele está nadando para cá, nossa, ele está indo para cima da caixa, solta a linha aí filhinho, nossa, que atrapalhado eu tenho que ir, ah, deixa o braço, olha o dia rapaz, foi o Chico, vamos embora, está na diagonal, parece tirarara correndo de lado, aí galera, estou filmando sozinho aqui, olha a loucura aqui o negócio, vamos ver, vamos ver, vamos ver, parece outro verdinho, brabo, ai não, não vai na caixa não, vai na caixa não, vai lá, não dá pra correr, não dá pra correr, não dá pra correr, não dá pra correr, peraí, deixa eu pegar a câmera aqui que está filmando, vamos meu povo, vamos meu povo, que o negócio está enroscado aqui, estou filmando, o Felipe me ajudando, peraí, deixa eu ver se o ângulo da câmera, faltou o câmera mesmo, o negócio é meio assim, é meio rústico, peraí que não vai ajeitar aqui, o negócio está meio rústico hoje, meu povo, brabo, brabo, não vem, cara, é a maior do dia, nossa, fez uma bolosqueira na linha, acho que é gato, faz o seguinte, corta, é verde, é verde, na tambacu, É verde, moço. É verde. Comedor de borracha. Comedor de borracha, e aí? Ah, mais um bruto fora da água. Eita, agora veio. Verde. Melhorou, hein? Eu tô louco. Melhorou o tamanho dos verdes, hein? Olha, olha agora. Aí, galera, melhorou o porte, hein? Chique, chique, chique. Vai pra vida de tobogã. Ainda me deu uma rabada. A adrenalina. Olha só o estado do manhoso. Mostra, mostra pra câmera, Felipe. Que maravilha. Olha o estado que ficou manhoso. Faltou até um avial, pulou um avial fora. Chique! Na borracha. Enroscou tudo na linha do Felipe. É isso aí, galera. Programa sobre as águas, hoje, a gente tá fazendo mil e uma utilidade. Pesca, filma, passa-passa-aguá, enrosca na linha do colega. Como disse o motoma, é coisa da vida, né? É. É coisa da vida, né? Valeu, meu povo. Bora pescar. Aí, ó. Manhãozinho do Andrezão ficou mais destrunchado do que já tava, agora. Ficou manhoso, né? Bora pescar. Eita aí, meu povo. Vai lá, criança feliz, ó. A criança feliz. Vamos ver se eu chego lá pra ajudar o menino. A criança feliz. O peixinho fisgado, só na massinha lambari. De alho de novo. Vou colocar aqui o tripézinho pra ajudar o neném. Pesqueiro do Chico em Marília. Olha! Tô vendo barulho na água, pai. Pesqueiro do Chico em Marília. Pesqueiro do Chico em Marília. Olha! Mais um alvalzinho, só no chico. Aí, ó. Mais um bruto fora d'água. Bomzinho é esse. Fala bomzinho. Tá quente o passar do chico. Tem uma canela na cabeça das janelas. Vamos ver que hoje nós estamos de cinegrafista Nós estamos de tudo Vamos dar um zoom para não tirar a câmera da sombra Vamos ver o peixinho da criança Ai, 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 que surra Olha, vai ter que editar, cortar O que aconteceu, Felipe? Era o que eu ia fazer, cortar ali, mas ele cortou assim A cara dele ficou vermelha Coisa da vida, né? Um pouquinho, Tanzal Bora Tá aí, galera, dublê com o seu motomo Aqui tá no EVA, o maiorzinho do Andrezão Tá aí, tá aí, chamou aí? Olha o triplê, olha o triplê O motomo tá com peixe, e aqui vamos ver quem é Não mostrando a cara Pegou, Felipe? O que é? O triplê É triplê É triplê Eu, seu motomo E o Felipe com peixe com os gados, galera Vamos ver o que é aqui É tamba? Aqui é tamba E aí, seu motomo Aqui é tamba, Felipe Tudo certo? Aqui é verde Verde? Já viu ele? Tá aí, galera, triplê Aqui no EVA Tá lá com o Felipe Aqui no EVA Foi no que aí, Felipe? Felipe na massa de fundo Seu motomo Que isca aí, seu motomo? Que isca? Que isca? O que? Ação furadinha, seu motomo Seu motomo tá uma furadinha Seu motomo tá uma furadinha Ai, escapou, seu motomo Não Vai dur, vai dur de pretão, velho Peixe bonito Cadê? É mais um bruto fora d'água Esse é bonito Uns dezoito quilos Não, uns dezoito quilos Não, uns dezoito quilos Não, uns doze quilos É Não, não, não puxa em cima não Solta os costas Uns doze quilos, uns treze quilos Uhul Pega aquele laranja ali, ó Tira um pedaço do dedo, né? A ponta Tá aí, galera Tambacu É agora o maior do dia Brabo, brabo Brabo Tambacuzinho já dá uns dez, doze quilos Tá valendo Tá pra vida Tambacu Bora Bora Amassou o passador da vara? É, galera, o peixe do seu motomo escapou Vamos ver o do Felipe Sem cortes Tá aí, Felipe Vamos lá Verdinho Verdinho Verdinho? Verdinho E aí, Felipe Vale a pena ou não vale vir no Chico? É boa, hein, cara Fechada boa, hein? Ó, agora que é brigado, cara Vamos ver e aí é parecendo que pela boca não é o rapaz viu pancada do tambacu velho o segundo passador lá aquela hora um bateu a cabeça a cabeça e fez assim para cima vamos ver galera que hoje o cinegrafista não vem né tá fazendo lá estamos fazendo multifunções aqui que o cinegrafista não veio hoje pega no rabo fica três vezes mais forte parece tá pelo rabo mesmo tá muito forte Ainda mais que é verde Você falou que era Que pulou fora d'água Que deu três saltos mortal Carpado, twist Deu nome e sobrenome Não, pulou Falta fora d'água, deve ser dourado Pulou, fez nada sincronizado O peixe dele Viu até a cor da pantufa do peixe Ele viu até a cor do crocs do peixe Olha lá Crocs com meia, num sol desse Chama, rapaz Pantufinha Olha lá, tá no rabo mesmo Tá vindo de ré Tá vindo de ré o peixe Olha no detalhe, hein galera No detalhe, pelo rabo o peixe Aê, mais um bruto fora d'água Isso aqui vale pro torneio? No torneio não vale não Opa! 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 No torneio não vale não Opa! 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 Só trocar a lona de freio aí Tá feio o negócio Trocar a borracharia do... Mostra o peixe que brigou Tá aí a tambacu Não é verde não, a tambacu Tá aí ó, peixe bom Vai de tobogã Bora pra vida Valeu ou não valeu? Top! Bora pescar galera Pesqueiro do Chico em Marília É isso aí pessoal Guardando a tralha agora Finalzinho de tarde Muito sol Hoje a gente vai embora mais cedo do que eu de costume Que eu tenho um compromisso Mas pesqueiro do Chico é diversão garantida Se você é de Marília e região e gosta de pesca esportiva Vem pro pesqueiro do Chico Pesqueiro sensacional Próximo aqui ao Country Club de Marília Um pesqueiro onde você pode pegar muito peixe bom Comer muito bem e se divertir Então segue aí também as mídias sociais do pesqueiro Se você gosta de vídeos de pesca Curte, comenta, compartilha Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos E assim a gente fica por aqui com mais um programa sobre as águas Hoje foi dia de diversão De peixes diversificados aí Não saiu aquelas panelões Aqueles peixes grandes e esperados Mas o que vale na pescaria Pegar peixe bom é se divertir junto com os amigos É a resenha E num pesqueiro top como esse também muita comida boa Agora resta guardar a tralha E partir pras próximas pescarias Quero agradecer desde já Todos os nossos parceiros patrocinadores Que vocês vão ver aí também Nas nossas mídias sociais E aqui embaixo eu vou colocando durante o vídeo também Um abraço pra todos E agora descansar Vamos embora Deus abençoe Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau